Ei! Você! Ah não, não dê um like aí no dedão aí, ó! Dá um like no dedão! Se inscreve aí no canal! Valeu! Alegria de nerd é isso aqui, ó! Os ferros de solda que tem aqui, ó! Olha isso, cara! Maçarico... Já vem tudo pronto, galera! Muito foda, cara! Tô procurando estanho aqui, mas eu não vou comprar agora não, galera! Tô dando uma olhada! Mas olha isso, cara! O que vende aqui? As brocas, maluco! Cara, que paraíso, mano! Ih, as paraíso não são muito baratas, não! As ferramentas aqui, eu tô achando caro! O ferro de 40 watts tá 13 dólares! Entendeu? Eu gostei disso daqui! 50! Do lado ali, 82! Fiquei o... Vou mostrar mais um pouquinho pra vocês aqui! Agora vou olhar com calma as coisas! Ah, cadeado! Pode crer! Aí! Tem bastante coisa legal aqui! Mas é isso, galera! Aqui é a loja de departamento de... ferramentas, essas coisas, né? Tem tudo aqui, ó! Isso aí! Valeu, galera! Qualquer coisa, se eu tiver alguma coisa interessante, eu volto a mostrar! Fala, galera! Vamos achar aqui pra vocês rapidinho! Cheirar os óculos... 13 dólares! Olha o tamanho disso aqui, maluco! Fiu! Fiu! Cansei! Fiu! Dando uma olhada aqui, ó! Fiu! 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 Aqui, ó! Muito maneiro E de tudo galera aqui Barulho para aquário E de tudo aqui Calma, eu vou pausar aqui galera Soprador de folha Tudo, para quem trabalha com jardinagem aqui Muito maneiro Vem de tudo aqui Até vela de carro Corrente, de motocela Tudo, tudo, tudo Tudo que vocês possam imaginar tem aqui nessa lojinha Mais um Um videozinho aqui Vou deixar uma aqui de caixa d'água Tem uma caixa d'água aqui em cima Deixa eu tentar ver aqui Vou pegar aqui Aqui não vai pegar Muito escuro Vou mostrar para vocês a lua Muito maneiro E ali embaixo é o mar Irado O farol está lá embaixo Tem um farol lá embaixo Top demais Não acredita aí Não acredita aí Vem a camisa Compra a camisa Vem o Ocleans ainda Que maneiro Mostrar aqui o valor Aqui das paradas 5 dólares Aqui eu peguei uma porra de roupa Já Mostrar aqui as cuecas Aí Cueca Aí está na promoção 15 dólares 15 dólares Casaco do Yoda Olha isso Que foda Eu que sou nerd Best dead devil Que maneiro Tem as calças de De carga Eu estava tentando lembrar o nome Tem cinto aqui também Deixa eu ver Tem umas promoções De cueca Aqui 15 dólares Roupa Que é muito barato Mano Sério Aí Maneira a camisa 15 dólares Irada Irada As mesas Aqui também Tem minha soquete Aqui Olha aí Os preços Ei Você Não dá um like No dedão Dá um like No dedão Se inscreve no canal Valeu